Xaua! Vem! Sapeca, Gaitê! Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim Com o coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração seu lugar Ah, que pena que o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei o quê? O que me deu E que nunca deixa o frio Toma conta de mim